O que é o LinkedIn? Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui na TV Ondas Play, não sei o horário que você vai estar assistindo esse programa. Se estiver ao vivo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiana Vaz, mentora de LinkedIn para negócios, especialista em RH. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial aqui no estúdio da TV Ondas Play. E eu estou aqui com a querida Roberta Gery. E seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Fabi. Sempre é uma honra estar com você. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente, porque essa pessoa, ela é advogada, especialista em direito e processo do trabalho, ex-gestora jurídica, mentor e palestrante de times de alta performance, life executive business. Então, ela é tudo palestrante e a gente vai trocar uma informação muito boa aqui, porque hoje o tema do programa é Gerenciando a Si Mesmo. E a gente está aqui para falar, gente, aqui dentro do programa Sigma, a gente tem toda quarta-feira às 19 horas aqui na TV Ondas Play, você é nosso convidado. Hoje a gente vai estar falando de LinkedIn, a gente fala de business, de negócios, de prospecção, de networking, então é por isso que eu quero que você me acompanhe toda quarta-feira aqui, porque a gente tem muito assunto e a Roberta é uma pessoa que tem muito assunto para falar e é nesse momento. Roberta, você apresenta para a gente? Já fiz uma abertura sua aqui, mas você apresenta para a gente. É melhor quando você é apresentada, né? Isso aí é o meu mini currículo, né? São 20 anos já de mercado, eu e a Fabi nos conhecemos há dois anos atrás, há quase dois anos atrás mesmo, tem um pouquinho menos, né? Que dois anos. Quando eu havia pedido demissão do escritório de advocacia, que eu fiquei 15 anos, estava na minha recolocação de mercado, que na verdade no meio do processo de coach, né, a Fabi, virou uma transição de carreira. Então, dentro desses 20 anos, eu fiquei 15 anos na área do direito e nesses últimos dois anos eu fiz uma transição. Hoje eu sou coach, sou mentora, sou palestrante e estou aqui para contribuir com vocês, né? E trocar muitas informações e ideias com a Fabi, essa rainha do LinkedIn. Olha, eu fico até lisonjeada mesmo, né? Porque o que acontece, né, gente? A gente fala, todo o processo do LinkedIn, o LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Aqui a proposta do nosso programa é para falar para você, para você que ainda não tem, para você que já está no LinkedIn, para você que ainda não está, para você que quer entender sobre o LinkedIn, para você que é empresário, é consultor, é executivo, você é um profissional do dia a dia, então o LinkedIn é uma rede profissional para todos. Antigamente, Beto, a gente tinha aquele conceito de que LinkedIn era uma rede social somente para buscar emprego. Você já deve ter ouvido falar nisso em algum momento da vida, né? Sim, a gente vai contar daqui a pouco como eu te conheci, né? Foi justamente conta do LinkedIn, mas explica mais um pouco aí. Então, o que acontece? O LinkedIn é uma rede social que já foi criada, enfim, já há mais de 20 anos e não é uma rede do Brasil, é uma rede que foi criada lá fora, lá nos Estados Unidos, hoje ela está situada lá no Vale do Silício. Aqui no Brasil a gente tem o escritório do LinkedIn que fica em São Paulo e cuida, o escritório de São Paulo, na verdade, eles cuidam de toda a parte do Brasil e América Latina, o escritório lá do LinkedIn aqui. E o que acontece? O ponto principal é o seu posicionamento dentro dessa rede social, que não é a única. Eu digo sempre que para a pessoa conseguir manter, construir a marca pessoal dela, ela precisa ver se você concorda comigo. Ela não pode estar numa rede social só. Ela precisa estar envolvida com todas as redes sociais. Porque aqui a gente fala de LinkedIn, obviamente, eu sou especialista nessa área e não em outras, mas hoje eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho YouTube, eu tenho Facebook, tá? Só que a rede social que eu uso mais e que é da minha marca é o LinkedIn. Sim, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A pessoa tem que descobrir aonde está a persona dela, aonde está o cliente. Você que é um cliente mais velho, de 50, 60, 70 anos, você tem que ir para o Facebook. Não vai estar no Instagram, né? Tem muita gente que ainda não tem Instagram. Como se você quer um público mais jovem, você já tem que ir Instagram e TikTok. Daqui a pouco o Instagram já está ficando para a gente, né? Que tem média aí 30, 40 anos. A gente tem 30, né, Fabi? Devemos esquecer. Devemos esquecer. E aí, estar nas redes sociais hoje faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Não existe você não estar, né? Porque senão você não, praticamente não existe, né? As pessoas, quando te conhecem, conta o Instagram, conta o LinkedIn, dependendo do ambiente, né? Pergunta o LinkedIn, pergunta o Instagram. Para mim, são as duas coisas que mais perguntam, assim, quando eu vou para eventos de networking, etc. É muito importante ter, realmente, o LinkedIn. Para quem quer se projetar no mundo corporativo, eu acredito que seja o mais assertivo. Exatamente. Agora, Roberta, vamos lá, né? Roberta, eu tenho aí, né, advogada durante muitos anos. E como que foi esse teu processo, né? Você que liderava times no escritório de advocacia. E quando que dá, realmente, um start para a Roberta mudar. Eu quero mudar hoje. E o que que veio acontecendo? Porque eu conheço a tua história, é claro, né? Mas quem está aqui vai conhecer agora. Mas como que foi esse start, essa mudança, essa tua transição de carreira? Ela se deu por conta de qual motivo? Porque eu tenho certeza que a tua história, ela vai se encaixar em algum momento com quem está acompanhando a gente aqui. Ah, com certeza. Ainda mais nesse boom de pedidos de demissões e demissões pós-pandemia, né? Onde nós, brasileiros, nos reinventamos, construímos novas carreiras. E eu sou mais uma delas, né? Que construiu uma nova carreira. Estou construindo, né? Porque é um passo de cada vez. É um processo. Mas eu acredito, assim, foram 15 anos lá. Eu sou muito grata por tudo que eu passei. Eu entrei como estagiária. Tive o meu primeiro cargo de coordenadora um ano após eu me formar. Então, eu era bem jovem, né? Eu acho que a conta, ela é paga em algum momento, né? Sim. E quando eu consegui, né? Através de competência mesmo, capacidade. Esse primeiro cargo de liderança, de coordenação. Eu não fui treinada, né? Eu não fui. Os escritórios de advocacia e as grandes empresas, a maioria das empresas, não tem, né? Ainda no Brasil essa cultura de contratar, de fazer treinamento, desenvolver as lideranças. Por mais que eu já tenha esse potencial de ser uma liderança desde criança, eu não tinha, né? O desenvolvimento das competências específicas, né? E, obviamente, a gente vai, entre erros e acertos, buscando, lendo você RH, você SA, fazendo cursos. A gente vai se adaptando, né? E nos últimos dois anos que eu estive no escritório, que é um dos maiores escritórios da América Latina de advocacia, eu tive a oportunidade de gerenciar. Então, eu tinha os coordenadores abaixo de mim, os advogados, assistentes, administrativos, enfim. Todo o escritório é um escritório muito grande, a qual, de repente, sou muito grato, porque a gente tem muito aprendizado, né? Nossa, e como? E eu entendo esse processo, né? Então, quando eu me tornei gerente, eu passei a fazer algumas atividades que os meus gestores entendiam que eram atividades pertinentes à gerência. E, no meu ponto de vista, não, porque, gente, eu tô gerindo menos as pessoas com cargo de gerência do que, propriamente, como coordenadora. Então, eu senti muito falta disso, sabe? Eu ficava muito em planilha, presa fazendo planilha, e-mails, aí veio pandemia, veio trocar um sistema, eu tive que fazer algo que não estava dentro das competências da gerência. Porque aí é uma pessoa, né, conforme, que mede com planilha, que mede com essa parte organizacional. Eu queria o quê? Gerir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Rodovia Hernando Amaral Peixoto 28354 Lojas 5, 6 e 7 Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro Próximo a passarela primeira entrada de Maricá Siga no Instagram Arroba Leti Maricá Leti Maricá Melhor não há Então a gente está aqui falando, eu estou aqui com a Roberta Geri, essa pessoa incrível, palestrante, mentora, trabalha com lideranças, líderes de alta performance. A gente está falando sobre o processo que o Roberto também está passando e principalmente porque até então não era muito falado essa questão aí de burnout. E tudo que você vivenciou no escritório, esse esgotamento mental é a partir daí que você que está acompanhando a gente, você já tem que, gente, já busca um profissional porque a gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo. A gente tem vergonha, né? Porque os maiores números de afastamentos que nós temos no Brasil registrados são por três doenças, depressão, ansiedade e burnout. Então, só que muitas vezes esse sítio não aparece porque as pessoas têm vergonha, as pessoas têm medo de falar com o chefe que estão acometidos de alguma dessas doenças e geralmente pode ser que realmente seja externo, mas pode ser que seja vindo da própria empresa, né? Alguma situação e que desencadeia nessa doença mental. E não tem problema, né? Um transtorno mental é temporário, enfim, pode ser, assim como eu tive que sair para cuidar, pode ser tratado no meio do contrato também, né? Só que naquele momento eu não consegui enxergar. Você não entendeu o que era isso, né? E depois, sim, eu entendi. Com o autoconhecimento a gente começa a entender, quando a gente desacelera, quando a gente sai daquele furacão, porque você também passou por isso, né, Fabi? Quando você sai daquele furacão, você fala, cara, realmente, mas assim, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, eu tenho gratidão por esse momento, né? Eu estava lendo agora ali naquela coletânea, né, do Harvard Review, que a resiliência, né, de você se manter positivo em momentos de crise e de você conseguir tirar algo positivo daquilo, sabe? E ser aquela pessoa que se reinventa mesmo, vamos ali, ó, vamos aqui, eu sou... O que que eu falei para você que eu era? Eu era que fazia as coisas na mesma hora, já... Enfim, tem uma palavra. Mas você se reinventa, então é resiliência, né? Então eu fui resiliente e consegui voltar com o meu brilho e etc, né? Isso é importante. Nossa, e como, né? E Roberta passa por esse processo e até então não tinha ainda essa denominação de ter sido um burnout e tudo. E aí, como que muda tudo? Quando que chega esse momento que você, eu preciso voltar e descobrir qual é realmente o meu caminho, porque agora eu não sei mais qual é o meu caminho, né? Pois é, né, Fabi? Não quero mais advogar, né? Você, inclusive, participou desse processo, né? Eu procurei minha ex-mentora na época e ela me indicou, olha, tem uma pessoa que está fazendo um trabalho muito legal, que é a Fabiana Vaz, procura ela, me deu o seu número. Então, até então, eu fui ver uma mentoria. E aí, você falou assim, olha, antes da mentoria, vamos ver aqui a questão do LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn? É de comer ou passar no cabelo esse negócio, né? O que que é isso que eu tô perdida, né? O que que eu faço com esse negócio? E nós começamos a atualizar meu LinkedIn, ele se tornou campeão. Eu não sou a pessoa mais de ficar em redes sociais e fazer. E eu consegui, gente. E eu consegui, vocês também. Imagina, eu era a pessoa que tinha um tom de estagiário, assistente, advogado, coordenadores. Então, o operacional já era uma coisa que eu não fazia. Então, pra eu colocar a mão na Márcia, eu tinha vontade de chorar. Falei, gente, você faz isso? Cadê o estagiário? Cadê a pessoa pra me ajudar? Não tem mais, né? E eu consegui fazer, né? E nós fizemos um processo que eu nomeei a redescoberta da Roberta. Então, eu mergulhei em autoconhecimento. E o Gerenciando a Si Mesmo, ele passa por isso. Por você ter autoconhecimento, saber quem você é, qual o seu propósito, quais são os seus valores, qual a sua meta, qual o seu sonho, qual o seu objetivo. Quais são as suas verdadeiras potencialidades, né? Pro que você veio, né? Qual a sua missão aqui? O que que você faz, assim, que te deixa feliz? Então, eu fui pra esse processo e uma das dinâmicas, né? Das ferramentas que você usou comigo, no final você falou assim, Roberta, você vai parar, você vai pensar e vai colocar aqui 10 coisas que você faria dentro do direito. Eu voltei pra sessão seguinte, falei, querida, não consegui te envolver, não quero mais ser advogada. E aí que caiu a ficha, o download, assim. Aí eu falei, bom, eu não quero ser advogada, tô fazendo um processo de mentoria aqui com a coach, né? Com a mulher experta em RH. Falei, agora eu tô louca, né? Vou procurar um psicólogo. Ai, eu fui pro psicólogo, né? Ai, eu fui pro psicólogo. O que que você gostava de fazer? Começa a falar com seus amigos de fãs, seus amigos da adolescência. O que que você tinha vontade de fazer quando eu era adolescente? Enfim, ela conversou comigo, abriu um pouco, assim, minha mente. E aí eu falei, cara, tá aí, que legal, né? A Fabi conseguiu me trazer luz, né? Um momento que tava escuro, né? Nessa situação. E, assim, que legal esse trabalho de coach, quero saber mais. Enfim, acabei me formando em uma outra, não sei se eu falo aqui, mas enfim, não entro agora ao caso. Uma outra questão, fiz uma pós-graduação que eu nem tô usando hoje em dia, mas foi importante. Mas você vem nesse momento de redescoberta, né? De redescoberta, entendeu? E, assim, de julho que eu pedi demissão até outubro. No dia seguinte que eu pedi demissão, eu já tinha proposta de trabalho. Mas eu falei, não, eu preciso me desconectar daquele ambiente. Eu preciso repor minhas energias. E hoje você vê que foi importante pra você esse momento, realmente, de dar uma pausa, de você começar a entender, porque estamos em 2023 e, Roberta, hoje é aquela que tá engatada em eventos, em palestras, em treinamentos e se especializando cada vez mais. Hoje, Roberta, mediante tudo isso, tá? Conectando tudo esse teu momento, desde o momento que realmente você não quis mais trabalhar, não quis no sentido de que aquilo realmente já estava sendo um esgotamento mental pra você. Mas, quando a gente fez depois esse processo e quando você entrou no LinkedIn, como que foi esse despertar de você realmente estar numa rede social, que é uma rede social profissional que você não usava e que você não tinha nenhuma habilidade em relação às redes sociais, né? Porque eu quero saber, naquele momento, e como que você tá hoje, né, desenvolvendo isso? É, não, eu vou até falar do primeiro momento, porque nesse momento, né, entre julho e outubro, eu viajei, fiz a descoberta, etc e tal. Em outubro, eu aceitei trabalhar num fundo de investimentos lá em São Paulo, né? Era um fundo, assim, que comprava crédito trabalhista com deságio. E eu precisei falar com os advogados, eu precisei falar com advogados do Brasil todo. E quando, eu falei assim, gente, vocês têm LinkedIn? Vocês já usam? Ah, não, a gente usa mais ou menos, enfim. Eu peguei esse LinkedIn que eu tinha atualizado nesse interregno e comecei a usar, falar com advogados, falar... Eu comecei a fomentar a minha rede, né, a fomentar a real minha rede e criar o hábito, né, me familiarizar ali com o LinkedIn. Quando foi em fevereiro, quando eu aceitei o trabalho, né, porque aí todo mundo começa a te conhecer, né, a sua rede de contatos começa a se amplificar, eu comecei a ser chamada pra ser executiva de contas de várias empresas. Aí eu aceitei a segunda proposta, saí do fundo. Nessa, exatamente, aí eu falei, não, agora eu vou ter que fechar um grande negócio. Eu comecei a falar com as empresas, com os direcionados, né, pra CFO, que eu faço mapeamento tributário de grandes empresas. Então, eu comecei a falar com o CFO, o diretor financeiro, e o LinkedIn é ótimo pra isso. É a rede pra isso. Porque como eu iria bater na porta do CFO lá no interior do Pará, Oi, tudo bem? Eu sou Roberta. De jeito nenhum. De jeito. Então, o LinkedIn, ele estreita esse laço, o LinkedIn, ele abre essa porta. E aproxima, né, tanto do mercado nacional quanto do mercado internacional também. Eu sempre bato nessa tecla aqui, porque além de ser uma rede social voltada pra negócios, voltada realmente pra quem tá buscando emprego, né, pras grandes empresas, eu sou recrutadora, recruto candidatos pelo LinkedIn também, mas é a rede social do seu posicionamento. É onde realmente você consegue acessar o presidente, o diretor, né, de uma empresa, você afirma de uma empresa, e foi assim que você começou a fazer esses contatos, né, e deu certo. Então, Fabi, foi assim, muito legal. Eu trabalho assim, funil, assim como todos que trabalham com membros, né, a gente fala com 100 pessoas e vira um funil. Meu maior negócio que eu fiz até hoje foi por conta do LinkedIn. Ah, sim. Com alguém que eu jamais teria como chegar, porque eu tô aqui, eu tava no Rio, né, aqui no Rio, e o cara lá no Pará. E assim, aleatoriamente, como eu já morei no Pará, eu já contei minha história, fiz todo um rapor, né, com o cara. E o cara aqui do Rio tinha ido ser CFO dessa empresa, ser diretor financeiro. E eu fechei esse negócio pelo LinkedIn. Marquei a reunião, fiz tudo, assim, não foi indicação de amigo, não foi parente, não foi eu batendo na porta. Ou seja, o LinkedIn funciona? Funciona. Funciona. Gente, qualquer coisa funciona, mas o LinkedIn, no mundo corporativo, se você quiser falar diretamente com as pessoas das empresas, é por ali, é o caminho. Às vezes você não fala direto como se é forro, se ou, você fala com o cara que vai te levar até aquele cara. Fala com o RH, fala com o DP, coloca ali a empresa. Você vê as pessoas que trabalham na empresa, você coloca o cargo, o LinkedIn já vem e te dá a pessoa com aquele cargo. Então, assim, é um fio, tem filtros e filtros, né. E quando você já tem um perfil campeão, né, que é o caso que a Fabi faz, né, essa mentoria, a mentoria, fica mais fácil, a pessoa olha, assim, pô, que bonito esse LinkedIn, né, todo formal, já todo padronizado, tem todas as informações, tem recomendação, tem o currículo. Isso, aprendeu bem, você. Aprendi, agora eu posso mentorar também. Aprendeu bem. Quando eu mentoro as minhas clientes, eu já dou uma olhadinha no LinkedIn, assim, não sei aprofundar como você, né, mas assim... Mas olha que maravilha. Nossa, eu já sei falar, ó, pede recomendação, é bom ter recomendação, coloca suas competências. Olha, que massa. Colocar aqui, ó, fazer o resumo, para a pessoa chegar e ver, bom... Enfim, tem muitas coisas, né, que o LinkedIn pode... Roberta, com tudo isso que aconteceu, né, fechou o cliente com o LinkedIn, né, e eu sei que você está embarcada aí em treinamentos, em especializações, e agora, e o futuro? O que a Roberta espera, né, desse momento? Passou aquela turbulência, chegou o momento de se reencontrar, chegou o momento de gerenciar a si mesma. Sim, exatamente. E quando a gente fala em gerenciamento de si, esse gerenciamento de emoções, hoje eu digo o seguinte, né, que, digamos, né, não sei se a Roberta vai compactuar aqui comigo do que eu vou falar, mas, digamos assim, que a nossa mente, né, falando assim, a gente está falando, não somos robôs, sabemos que não somos robôs, mas a gente está vivendo esse mundo aí, né, que precisa também de humanização e de tecnologia. Então, digamos assim que a nossa mente seja um software, digamos assim, tá? Onde a gente precisa dividir, né, o lado emocional, o lado intelectual e o lado operacional. Então, para que tudo isso aconteça, para que tudo isso aconteça de uma forma onde a nossa mente consiga encaixar em tudo isso, a gente precisa trabalhar esses três pontos, essas três diretrizes. Porque o intelectual é você fazer as formações, é você começar ali a se desenvolver, eu quero entender, eu quero estudar. E a gente, né, que gosta, né, gosta de um estudo, de um PNL, de uma neurociência, e a gente está envolvida cada vez mais em estilo comportamental, sou analista comportamental, Roberta também já fez as formações aí agora, né, coaching também, e está desenvolvendo um trabalho incrível. Esse é o lado intelectual, né? O lado emocional é você ter empatia, porque você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa ter empatia. E o lado operacional, você precisa colocar a mão na massa, meu Deus, mas o que eu faço agora porque eu não tenho mais estagiário. E a gente precisa colocar a mão na massa. O que não dá para acontecer é você ficar com foco somente em um desses softwares, digamos assim, tá? São três pilares, né, que eles se complementam e tem que estar em equilíbrio. É aquela roda da vida, né, a gente tem que estar ali em equilíbrio, né, o intelectual, o físico, né, e o intelectual. Porque parar de se conhecer ou de obter conhecimento, a gente não vai parar. Não, não podemos. Não podemos, porque eu falo que uma das frases mais perigosas é eu sei disso. Eu já sei. Você elimina alguém te ensinar, alguém te passar ali sabedoria, a gente sempre... Já coloca um bloqueio, né, em si mesmo, né, não, isso é que eu não preciso saber, eu já conheço. E nós temos que ter humildade que há sempre o que se aprender, né, então, gerenciando a si mesmo, ele pode estar assim, né, ligado a esses três pilares, e esse autoconhecimento, saber quem você é, o que você veio fazer aqui, qual a sua missão, como você pode ajudar as pessoas, como é que você pode transformar a vida das pessoas, até do seu liderado, o que você ensina ali, você capacita, você cria habilidades para aqueles funcionários, para que eles possam ter cargos mais altos, para que eles possam te dar independência para você ficar lá no planejamento estratégico, para você ter, fazer suas prioridades, ou você cria aqueles subordinados que são completamente dependentes. Então, o gerenciando a si mesmo, ele acaba transbordando para outras pessoas, né, para os seus liderados, se você, você acaba sendo um líder, né, você pode ser uma líder do LinkedIn, uma líder na tua rede social, uma líder na sua família, uma líder para os seus filhos, porque nós somos exemplos dos nossos filhos, né, eu tenho um filho atleta de alta performance, óbvio que meu filho deve se inspirar em mim, Então, eu, gerenciando a mim mesmo, ele também vai se gerenciar, porque a gente prepara filhos para o mundo, então, a gente fala muito dessa nova geração, e só assim, né, complementando o que você está falando, são os valores também, né? Os valores, principalmente. Porque a gente está lidando aí com uma nova geração, que vai buscar em algum momento a sua carreira, né, como você que tem o seu filho, que já tem um caminho voltado mais para o esporte, e é esse o momento. Então, a gente precisa trabalhar também esses pilares dentro das nossas casas, porque é quando a gente começa a gerenciar a si mesmo, a gerenciar a nossa família, gerenciar os nossos filhos para que essa geração seja e esteja numa empresa, né, ou abra a sua própria empresa, porque hoje o que a gente tem de empreendedor, né, é a galera, assim, nova, que está, assim, com super ideias, vendo aí as startups, né, como exemplo, que tem muita gente boa, trazendo muita ideia, muita inovação, muita tecnologia, e a gente precisa também trabalhar tudo isso, né, e isso é que faz diferença. Agora, não significa que a gente também, que independente da faixa etária, a gente até conversou um pouco sobre essa questão também de etarismo também, independente da faixa etária, a gente não pode parar, a gente precisa dar continuidade, não sabe um software, aprende, a gente aprende, né, eu aprendo, Roberta, eu aprendi um aplicativo com uma criança de 8 anos, Ah, é verdade. Eu aprendi, e fiquei super feliz. Nossa, eu adorei, porque hoje não tem mais isso, essa questão, né, hoje das idades, não tem mais isso. Então, a gente precisa seguir um caminho de orientar, sim, os nossos filhos, porque a gente tem aí redes sociais, tem um universo aí de informações que a gente precisa dar conta também de tudo isso. Exato, hoje eu palestrei no Senac, né, para jovens, você também já palestrou lá, né, para jovens de 16 a 21 anos, a gente tem uma baita estabilidade sobre esses jovens, né, são eles que vão estar com o futuro da nossa nação na mão, nossos filhos, né, então a gente precisa preparar esses jovens para o mercado de trabalho, para que eles tenham comportamentos adequados, para que eles possam desenvolver suas competências, e ter inteligência emocional, emocional. Sem dúvida. Porque hoje, sem dúvida, a inteligência emocional é um grande diferencial no mercado de trabalho, em qualquer deles, seja esportivo, seja corporativo, seja no empreendedorismo, né, a gente precisa da inteligência emocional. Exatamente, exatamente, é um ponto extremamente importante, e outra coisa também, né, que eu ia falar até conversar, é com você, você que hoje está desenvolvendo um trabalho com lideranças, com líderes de alta performance também, é, hoje, na sua opinião, né, a gente tem empresas de diversos portos, é claro, né, desde as pequenas, médias, grandes, mas enfim, mas hoje, na sua opinião, qual é a importância de uma empresa realmente valorizar o desenvolvimento dessas lideranças, né, na sua opinião, qual é o impacto de uma empresa que realmente promove esse desenvolvimento dos seus líderes? Lucro, lucro, as pessoas querem lucro, né, para elas obterem lucro, elas precisam ter times engajados, um ambiente feliz, respeitoso, com processos humanizados, e esses, esse time engajado vai ter alta performance e vai gerar lucro, então, o investimento em treinamento e capacitação desses profissionais é essencial, vamos para os comerciais e a gente já volta. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa, uma empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernando Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7, Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo a passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, arroba LED Maricá. LED Maricá, melhor não há. Vem pra Alfa Som, instrumentos musicais, sonorização, iluminação, visitas técnicas em sua empresa ou igreja para instalação de acordo com o seu projeto. Manutenção de equipamentos, tem sempre uma Alfa Som perto de você. Tanguá, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro, acesse nossas redes, arroba Alfa Som Oficial ou ligue em Maricá 21 99640 1128 99640 1128 Alfa Som tem sempre uma perto de você. Quero falar com você, agora a Geração Tempro também é AD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãtempro.com ou então arroba geração tempro e fique de boa. independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando meu celular. Faça a escolha certa e venha para sempre também. Estamos aqui com a Geração Tempro Geração Tempro Onde a gente está nesse momento aqui, voltando aí a falar um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da importância da importância na verdade, Roberta, das empresas reforçarem cada vez mais o desenvolvimento das suas lideranças. E quando eu fiz uma pergunta para você, como que seria esse impacto? O que a empresa ganha quando ela realmente desenvolve esse líder? Você foi muito enfática em falar lucro, é o que a empresa precisa. então, na sua opinião, você como mentora de líderes de alta performance, como que você enxerga isso realmente? Seja na pequena, na média, na grande empresa, a importância de uma área de desenvolvimento e colocando esses líderes alinhados com esse propósito, com essa missão, com esses valores da empresa, como que você enxerga isso hoje? Sim, eu falei lucro, porque a gente está na sociedade capitalista. é obviamente que quando um gestor, um CEO procura a gente um RH, é porque tem algum problema ali dentro, principalmente na comunicação interpessoal, absenteísmo, faltas reiteradas, turnover, perda de talentos e obviamente quando você tem treinamentos, você reduz tudo isso e você consegue reter talentos, você consegue diminuir a quantidade de... tem uns comentários ali, a quantidade de pessoas que se afastam por doenças mentais, por exemplo, como a gente estava falando aqui, a quantidade de pessoas que pedem demissão, então, acho que isso tudo envolve, um treinamento para mim primordial porque ele acaba afetando diversos setores, inclusive o bem-estar dessas pessoas em trabalhar num ambiente mais sadio, com a comunicação não-violenta, com pessoas mais agradadas de conversar, você entender o perfil comportamental do seu colega, até que ponto você pode exigir tal coisa daquele funcionário, se aquele funcionário está no local certo, se ele está num ambiente certo trabalhando, se ele faz realmente o que ele quer, então, as pesquisas de clima, questão de organização lá do organograma, enfim, novamente, para ver se as pessoas estão se encaixando, se aquele quebra-cabeça está se encaixando para a empresa prosperar, porque todos querem. Esse é o ponto fundamental, e a gente tem aqui algumas perguntas, alguns comentários a fazer, vou pedir o pessoal da nossa produção aqui, passar o primeiro comentário, falar aqui com a gente, diga lá. Muito bem, vamos lá. Temos aqui o primeiro comentário aqui da Simone, adorei este formato de programa, Fabiana, e sempre assistindo o seu programa, sou Simone de Camboinha, de Niterói. Carla, sou de Niterói também, e quero parabenizar este programa, muito esclarecedor. E, Paulo César, poxa, cheguei agora, mas acho que posso fazer uma pergunta, como é que eu posso adquirir um treinamento para ter um bom planejamento em meu negócio? Sou de Campina Grande. Que legal, que bacana. Me fala qual é o nome da última pessoa? A última foi Carla e depois o Paulo César. Ah, o Paulo César. Gente, eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês aqui no programa Sigam, eu sou Fabiana Vaz, estou aqui com Roberta Géressa, especialista em treinamentos de alta performance, de líderes, tem um histórico incrível, vou pedir para você passar as redes sociais também daqui a pouco aqui para a gente, mas quero agradecer a participação de todos vocês, Paulo depois entra em contato para a gente poder entender a tua necessidade, porque aí pode ser tanto comigo quanto com a Roberta, que trabalha com esse formato também e vou pedir para você fazer um contato comigo. Me segue lá no Instagram, arroba Fabiana Vaz, underline oficial, ou você pode fazer um contato também comigo por e-mail, o e-mail contato, arroba, depois eu vou pedir para o pessoal da nossa produção colocar aqui o link, o contato, o e-mail é o contato arroba Fabiana Vaz .com.br e a gente direciona melhor o teu caminho, tá bom? Mas eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, tá? Agora o ponto principal, quando a gente fala de gerenciar a si mesmo, gerenciar a si mesmo, você ter todo esse foco voltado para autoconhecimento que é imprescindível. hoje, Roberta, uma empresa, você cada vez mais está se especializando porque eu te acompanho, né? Sou tua fã de carteirinha também, porque eu sei do teu desenvolvimento nesses últimos anos e eu fico muito feliz com toda a tua trajetória e fico assim, sabe, te aplaudindo assim de pé quando eu vejo você crescendo, né, absurdamente e eu fico muito feliz, eu estou muito feliz com a tua presença aqui hoje, de verdade, de verdade, tá? É realmente assim, é de coração. A recíproda verdadeira, né? Ah, eu vejo muito, eu vejo muito isso, sabe? E é muito bom quando a gente começa a ver um profissional que está crescendo, que está desenvolvendo, porque é fácil, não é? Não é fácil, não é fácil, mas a partir do momento que a gente coloca uma meta, um propósito, é isso que começa a fazer a diferença. Então, hoje, para as empresas começarem a desenvolver essas lideranças, começarem a olhar para o seu colaborador, trabalhar uma análise mesmo comportamental, trabalhar uma engenharia de cargos, entender, fazer essa conexão, é o que realmente começa a fazer diferença, porque hoje a gente precisa, as empresas, elas precisam de quê? De funcionários motivados, de funcionários que estejam na empresa e que não vivenciam o que você vivenciou, esse esgotamento, esse foco que você ficou ali em um determinado momento, fazendo o que você mais amava, mas em um determinado momento não era aquilo que você queria e você não soube identificar aquela situação e foi realmente, não foi diagnosticado, mas provavelmente foi um burnout ali que você teve, nós falamos isso no início aqui do programa, e esse esgotamento mental ele não é legal, então o funcionário que está motivado, que trabalha numa empresa, onde tenha um clima organizacional bom, não tenha aquela pressão, a gente sabe que pressão existe, né, Roberta? Em qualquer lugar, né? Na nossa vida como empreendedor, enfim, a gente estava conversando sobre isso. A nossa pressão, a pressão existe, existe na área comercial, existe na jurídica, existe na RH, na diretoria, na presidência da empresa, a gente sabe que sim, mas a empresa que consegue promover todo esse clima, tá? E começa a fazer a diferença. A gente tem mais alguns comentários, coloque aí pra gente, que a gente tem que a nossa produção falar aqui. Ok, vamos lá. Silvana Reis, Mulheres Empoderadas, estou amando este papo, sou de Campos do Goitacazes, Elisa Santos, Roberta, como eu posso, Roberta, como é que eu posso, como é que eu posso ser uma grande líder de uma equipe que trabalha, eu trabalho com uma equipe de 15 vendedores e não é fácil, sou de Jaguariúna, São Paulo. Olha que legal, Roberta, pra você, diga lá. primeira coisa, qual o nome? Elisa? Elisa Santos. Elisa, que nome bonito, prazer ter você aqui conosco. Elisa, a primeira coisa que você tem que ter pra ter a sua equipe na palma de sua mão é fazer um mapeamento comportamental, saber o perfil de cada um, pra encaixar essas pessoas no lugar certo. Então, pra você engajar um time, você precisa primeiro conhecê-los. Então, eu recomendaria fazer um teste comportamental, se você quiser, enfim, eu faço também, mas existem outros profissionais, pode ser que tenha alguma aí perto de você. E a partir desse teste comportamental, vocês começaram o processo mesmo de desenvolvimento pessoal, individual, ou em grupo, um treinamento direcionado pra vendas, porque cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas competências técnicas, cada um tem seus comportamentos e cada um vai se encaixar ou não com você, com a metodologia. Então, tem que entender esse cenário. Então, a primeira coisa eu sugeriria é fazer um mapeamento comportamental. Perfeito. Perfeito. Temos mais um aqui. Ruth, amei estas dicas e este programa será toda quarta-feira, nesse horário mesmo. Manda um abraço para São Pedro da aldeia Rio de Janeiro. Olha, Ruth, que legal. Um abraço para todo o pessoal, vou até fazer também o gesto, né? Vamos, Roberta, abraçar São Pedro. Se desabraçar, abraçar São Pedro da aldeia, abraçar o pessoal de Campos dos Goitacazes, que é uma cidade que eu amo, tenho família em Campos dos Goitacazes. Para todos vocês que estão aqui, tem gente de Cambuinhas, do Rio, de São Paulo, do Nordeste também. Então, a gente está aqui. A TV Ondas Play é uma TV que ela está em diversos aplicativos na sua Smart TV, no seu celular, onde você pode acessar pela Amazon, pela Soul TV, pela Rocco também, e outros aplicativos. Acompanhe o Instagram da TV Ondas Play. O meu Instagram, eu digo aqui, que é o arroba Fabiana Vaz underline oficial. Você pode me seguir também no LinkedIn, tá? Ainda não tem uma conta no LinkedIn? O LinkedIn está parado, largado, abandonado. Então, siga-me, porque eu estou aqui toda quarta-feira para a gente poder falar um pouco. Estou trazendo sempre um empreendedor, um empresário, uma pessoa que realmente tenha foco em negócios, que usa o LinkedIn e que pode também ter esse, está começando a dar esse despertar, o nosso momento é esse, esse start para que você realmente entre no perfil e siga lá. E a gente está aqui na reta final do programa. Quero agradecer demais a Roberta Gere aqui pela sua presença aqui nos estúdios da TV Ondas Play. E eu vou, pedir para você deixar isso nas redes sociais e deixar seus comentários finais aqui para a gente. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço a oportunidade. O meu Instagram é roberta gere, g-e-r-i. Isso daí, mulher, super mulher, mulher poderosa, gerenciando a si mesmo, se autoconhecendo. Inclusive, eu estou fazendo os vídeos baseados nessa coletânea, 10 leituras essenciais de Harvard Business Review. e eu tenho falado, feito vídeos curtos de um minutinho, então assim, hoje quem não tem conhecimento é porque não quer, porque se você abrir as redes sociais de forma direcionada, você encontra excelentes profissionais e eu vou falar um pouco sobre gerenciando assim mesmo, gerenciando pessoas, gerenciando equipes e espero ter vocês lá comigo, viu, acompanhando esse processo do meu gerenciamento. Espero que vocês também se gerenciem. Que coisa maravilhosa. E o seu LinkedIn? O seu LinkedIn é Roberta Gere também. É para entrar e seguir agora, né? É, para entrar e seguir agora vamos fazer conexões, ó, Roberta Gere, especialista em desenvolvimento de lideranças e equipe de alta performance. E a minha mentora que me ensinou e deixou o campeão agora só aprimoro, faço destaques com algumas publicações que eu entendo que façam mais sentido. Já com mais de 2 mil seguidores. Olha ela. Quem era zerado a menos dia. Tem o quê? Um ano e meio? Tem o dia 2 mil, tá bom? Já. Não é o número de seguidores, é a qualidade dos seguidores. Exatamente. Aprendeu bem. É exatamente isso, né? Não importa, né? O número de seguidores não é isso que vai fazer a diferença, mas é você realmente ter ali, né? Leads qualificados, né? Conexões qualificadas. Pra que possa realmente você ter aí um bom desenvolvimento do seu perfil e você traçar aí a tua marca pessoal. LinkedIn é pra isso. Traçar a sua marca pessoal e é sobre isso, tá? Quero deixar então aqui, né? Hoje, toda terça-feira eu faço um audio-evento no LinkedIn. Se chama LinkedIn Audio-Evento. A gente tá com uma temporada toda terça às 20 horas e nessa temporada, terça-feira às 20 horas, a gente tá aqui, ó, com o meu LinkedIn aí no ar, mostrando aí pra vocês. Então, nesse, né? Ontem, né? Às 20 horas, eu ia falar dessa semana, ontem, às 21 horas, a gente tá com esse novo projeto, uma nova temporada sobre, né? São as novas tendências, as tendências do RH. Esse novo RH. Então, pra você que é gestor, empreendedor, pra você que tem o seu próprio negócio, pra você que tá crescendo, você realmente precisa entender de gestão de pessoas? Precisa entender de RH? Esse é o LinkedIn Audio-Evento. Lá é diferente, tá? Não tem câmera, é apenas... Roberta também já participou, já te entrevistei, né? No LinkedIn Audio-Evento, né? Já, né? A gente tá, assim, esse ano, pelo menos uns quatro projetos juntos, né? Você foi palestrante no Golf, Japan e Network. Exatamente. Foi um evento que eu fiz só pra mulheres pesadas e empoderadas do Rio de Janeiro. E a Fabi foi uma das palestrantes. É isso. Sobre LinkedIn, ó. Isso, sobre LinkedIn, né? E foi maravilhoso que a tua palestra, é sempre bom a gente estar junto. É isso, Conexão Verdadeira, né? Faz isso, né? Porque a convidada chega aqui nos estúdios da TV Ondas Play e dê essa entrevista maravilhosa, Roberta. Quero te agradecer de coração, tá? E estamos juntas porque der e vier. Eu que agradeço. É uma mulher indomável. Somos mulheres que levantamos outras mulheres, né? Com certeza. Isso sempre, tá? Muito obrigada. Gente, grande abraço. Beijos até a quarta-feira que vem aqui na TV Ondas Play. Siga-me. Tchau, tchau. Você viu na TV Ondas Play o programa Siga-me com a mentora de LinkedIn Fabiana Vaz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.